Mino Vibes Sublime Andei muito tempo, confuso, doido, emocional Muito vagabundo, saudades tuas, tá mexendo muito com a minha mente Baixinha com pés arqueado, sei que fui mal comportado Desta vez eu tô mudado, deixa que eu canto Já passam duas semanas que o fone dela só chama Estás com uma parte da minha alma, volta a beber O que eu fiz foi estupidez, me perdoa desta vez Vou ser outro atendimento, eu tô a sofrer Oh, me ca, me ca, wei Atendizou esse telefone Lembra, combinamos, troca teu sobrenome Lembra, combinamos, que vai nos separar esse amor Oh, me ca, me ca, wei Atendizou esse telefone Lembra, combinamos, troca teu sobrenome Lembra, combinamos, que vai nos separar esse amor Amor da minha vida, ou minha boca herida Tem um passado noite em boda com boi de amigas Mas é de verdade, examei a metade Peço, faz favor, atende, sou minha mãe grande Bebe, sinto muita falta de você Lutei muito pra poder te ter Me perdoa, sou minha mulher Oh, me ca, me ca, wei Atendizou esse telefone Lembra, combinamos, troca teu sobrenome Lembra, combinamos, que vai nos separar esse amor Oh, me ca, me ca, wei Atendizou esse telefone Lembra, combinamos, troca teu sobrenome Lembra, combinamos, que vai nos separar esse amor 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 Lembra, que vai nos separar esse amor